Música Estamos no interior de São Paulo para conhecer uma empresa voltada para consultoria e sistemas. Um mercado que visa fornecer soluções de TI eficientes e inovadoras para aumentar a produtividade de seus clientes. Em 1986, o empresário Álvaro resolveu trocar a sua carreira profissional, que estava em ascensão na cidade de São Paulo, em uma grande multinacional, por um novo empreendimento aqui na cidade de Mirassol. Um dos objetivos era ter mais qualidade de vida. Ele conseguiu reunir um time de profissionais que juntos desenvolvem sistemas integrativos e que otimizam a vida de seus clientes parceiros. Tudo aconteceu a partir de 1986. Então, em 1986 eu me mudei para Mirassol e comecei a montar um negócio, um sonho na realidade, né? Que é montar uma empresa de prestação de serviço. E é um segmento que eu já vinha trabalhando na área de desenvolvimento de sistema e foi onde eu comecei a fazer um trabalho nas empresas. Então, eu ia até as empresas, usava os recursos da empresa, porque na época o computador era uma ferramenta cara, né? E fomos desenvolvendo alguns sistemas para o pessoal que era uma novidade nas empresas na época. Ninguém tinha esse recurso. A partir do momento que foi implementando essas funcionalidades, o pessoal começou a ver que aquilo ali é uma forma de você ter informação mais rápida, uma qualidade melhor e a coisa foi tomando vulto. Foi crescendo, foram surgindo novas oportunidades e aí nós montamos e começamos a contratar novos funcionários. Hoje a gente foca muito na área de suporte, que nós acreditamos que é a porta de entrada do nosso cliente na empresa, né? Porque todo atendimento ao cliente, obrigatoriamente, ele tem que passar pelo suporte. E isso nós focamos bastante. Nossos profissionais são especializados para atender determinados projetos que nós temos na empresa, né? Cada projeto tem a sua especialidade, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem o pessoal que vem atendendo os clientes. Nesse caso, o cliente abriu um chamado, que a gente chama de chamado, no caso, quando ele entra em contato, nós contamos com uma ferramenta de helpdesk, onde 90% dessas solicitações são feitas através dessa ferramenta. Essa nova área de desenvolvimento nossa, que é a área de aplicativos, é uma área que está muito em alta, então nós estamos investindo nosso tempo nela e ela começou do zero, né? Começou de uma necessidade dos clientes que precisavam da informação fora da empresa, vamos dizer. Ela é uma informação que está descentralizada, não só na empresa. Hoje nós temos um aplicativo que já está publicado nas lojas virtuais tanto da Apple quanto da Android, na Google Play quanto da Apple Store e tem uma série de funcionalidades que estão agregadas ao nosso projeto principal, que é o nosso ERP. O foco é desenvolver sistemas de gestão para indústrias e comércios, soluções destinadas a empresas de transporte e aplicativos que vão facilitar o dia a dia de muitas empresas. A ATS tem uma particularidade muito forte, que é o desenvolvimento de sistemas específicos para as empresas. Então, normalmente, quando a gente chega na empresa, nós não levamos alguma coisa pronta para eles, explicando como é que eles têm que trabalhar. E sim, nós ouvimos da forma como eles trabalham, implementamos nossa ferramenta e trocamos algumas informações. E com isso o resultado é muito positivo. Por quê? Porque o pessoal consegue trabalhar usando a ferramenta e tirar o máximo de proveito das informações. Então, fica muito legal isso aí, porque é um resultado muito interessante, tanto para o empresário como para nós, que a gente vê o pessoal usando a ferramenta, usando os recursos da ferramenta. Nessa área de informática, as coisas mudam muito rapidamente. Então, nós temos que estar sempre por dentro das novidades. Então, o que a gente tem hoje, alguns clientes já estão usando, é o nosso sistema na nuvem. Eles já acessam via navegador. Tem o aplicativo, que nós pretendemos também, hoje está mais focado na área comercial, mas nós pretendemos expandir para as outras áreas da empresa, que são áreas estratégicas, para cada vez mais facilitar o processo dentro da empresa. O que a gente tem observado no mercado da TI, da tecnologia? Que os empresários estão procurando investir na tecnologia, porque a tecnologia é um ponto estratégico na empresa dele. Então, eles precisam reduzir a pessoa, melhorar a qualidade. Então, a forma de isso acontecer é informatizando a empresa. Então, a gente tem observado, quando a gente implementa a nossa solução nas empresas, a gente tem um ganho na qualidade da informação, um ganho na qualidade da tomada de decisão. Em alguns casos, a gente observa que tem um aumento de 10% a 20% de faturamento, em função de ter o negócio mais na mão. Então, hoje em dia, apesar da crise, a gente tem muita procura, muita demanda referente à implementação, à implantação do sistema nas empresas.